Eu sou o PSOL, Socialismo e Liberdade Fiquem ligados porque vai começar a partir deste momento o programa dos candidatos a vereadores do PSOL Eu sou o PSOL, Socialismo e Liberdade Eu quero paz, justiça e dignidade Olá, meu nome é Ashley Caronline e sou pré-candidata a vereadora aqui em Santa Cruz Eu quero compromisso e vontade de mudar Eu sou o PSOL, Socialismo e Liberdade Eu sou o PSOL